Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou o grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Essa é o meu negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa E esse é meu forró, me namora E o programa Melhor de Tudo está de volta Com a musicalidade de forró, me namora Trazendo aí os grandes sucessos Daqui a pouco a gente vai conversar aqui Com o Clayson e a Manu Que são os vocalistas da Mina Mora Pra falar todas as novidades da banda Mas agora chegou a hora do nosso quadro mais delicioso Eu estou falando do quadro Papo com Café Uma grande parceria do programa Melhor de Tudo Com o Fazendaria Café O endereço certo pra você Reunir os seus amigos, a sua família Tomar os mais variados tipos de café Que só o Fazendaria Café traz pra você Opções de lanches e muito mais E ainda, uma grande novidade Você também pode baixar o aplicativo de delivery do Fazendaria Café E receber tudo no conforto da sua casa Portanto, Fazendaria Café traz A partir de agora, o quadro Papo com Café pra você E no quadro Papo com Café de hoje O nosso convidado é pra lá de reverente Ele é piauiense e é um verdadeiro exemplo de superação Dá só uma olhada Desde criança sempre sonhou em se tornar um bebê Grande artista e principalmente trabalhar com a moda Hoje ele é responsável por vestir os maiores famosos do Brasil Confere aí E aí Tchau, tchau. Bom, no nosso programa, no quadro Papo com o Café, o nosso convidado é Laélio Mesquita. Seja bem-vindo ao meu vídeo. Obrigado. Para falar de história de vida muito bonita e falar de moda que é a tua grande paixão. É verdade que desde criança você sempre sonhou em se tornar um grande artista? Desde criança, só que assim, quando eu era criança, Ítalo, eu não sabia que ia ser estilista. Tipo, todas as vezes quando minha mãe chegava em casa do trabalho, eu ensinava uma peça. Sempre no final da peça, eu chorava, desmaiava e morria. Sempre, todos os dias era assim. E aí, quando isso passava, eu cantava uma música do Zé Zé de Camargo e Luciano. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Não aprendi a dizer adeus. Todos os dias era essa mesma coisa. Era eu e minha irmã, e minha irmã. E eu era viciado nos chiquititas naquele tempo. Sim. E aí minha mãe chegava no colégio, as crianças diziam, tia, 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 lá ele vai embora para São Paulo, lá ele vai embora para São Paulo. Ela disse, como assim, meu filho? Ele disse, não, ele disse que vai ser chiquititas. Aí minha mãe dizia, eu ficava mais no psicólogo. Será que era uma premonição ali? Eu ficava mais no psicólogo no colégio do que dentro da sala de aula. Eu me disse, esse menino é louco. Agora, Lélio, de repente você imaginava trabalhar com a moda, mas na tua casa tem um grande exemplo. Tua mãe já trabalhava com costura, né? Minha mãe, desde que eu nasci, que eu me entendo de gente, minha mãe é costureira e professora. Mas em casa, minha mãe costurando todo o tempo, e aquele negócio, querendo ou não, foi me fascinando, foi me agradando. E me apaixonei, e é isso que eu vivo hoje, que eu me mantenho. Você imaginava naquela época um dia se tornar uma grande referência na moda, para conseguir circular no meio de tantos artistas hoje e conquistar o carinho, que é o mais importante. Não, Ítalo, porque assim, um cara que vem de uma família humilde, morando em Picos, no interior, então você nunca imagina. Eu sempre quis, mas nunca consegui imaginar a dimensão que meu trabalho poderia alcançar. Como é que começa a história da moda, então, na tua vida? Eu sei que você veio para Terezinha, você já gostava de trabalhar com isso. Mas você veio para Terezinha, tinha um grande sonho de cursar moda, e você conseguiu concluir isso, foi aí que inicia a tua carreira na moda? Foi, eu vim para Terezinha para estudar medicina. Foi, eu e minha irmã, foi. Era um sonho de pais? Era um sonho de meus pais, acho que todo pai e toda mãe quer que o filho seja médico. Mas era o seu? Não. Não, não era o meu. E fiz moda, me dei super bem, e quando eu saí da faculdade em 2011, eu comecei a fazer as t-shirts, que aí eu comecei a vestir os artistas e foi aquilo que foi crescendo, passando de um para o outro através das redes sociais, que foi que eu consegui conquistar a maioria. E é tão tal que o Laélio conseguiu conquistar esse título de o mago das t-shirts, no Brasil, onde ele é conhecido através dos grandes artistas, que consomem o produto dele, que divulgam, e que hoje é tido através desse grande carinho. Acredito que pelo carisma, principalmente, para quem tem a oportunidade de conhecer o Laélio, como eu já conheci há muitos anos, e sei que, de fato, essa questão da forma como você lida com as pessoas, talvez seja um fator crucial para conseguir manter essa relação. E daí você começa a trabalhar com esses t-shirts, e como é que começa o teu contato no meio artístico? Então, em 2011, quando eu me formei, eu vesti o Daniel Almeida da Desejo Menina, que foi o percussor nas bandas de forró. Foi o primeiro artista que você viu? Foi o primeiro artista. Depois dele, através das bandas de forró, o Gominho conheceu meu trabalho. Bacana. E aí eu comecei a fazer aqueles caftas, o Gominho usava caftas. É bem a cara dele, né? É, bem a cara dele. E aí, através do Gominho, aí veio o Valério, fui para São Paulo com o vestido do Valério, o Valério me apresentou em meus artistas, porque o Valério, hoje, naquele tempo, ele já era um estilista reverente no Brasil inteiro. Então, assim, ele abraçou realmente. Que bacana. Então, me ajudou muito. Uma das pessoas que apostou também, né? Que acreditou no teu trabalho. Muito acreditou muito no meu trabalho, porque, querendo ou não, é muito difícil. Como eu te falei, eu sou um cara do interior que não tinha nenhuma... Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu falava do Piauí, antigamente as pessoas tinham uma imagem que o Piauí, que o Nordeste... Não tinha nada. Não tinha nada. E, na verdade, é que a gente tem grandes talentos, né? Verdade, com certeza. Eu sei que na tua carreira, ao longo da tua vida, tiveram momentos de dificuldades. Para quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco da história do Laério, sabe que ele já sofreu com problemas com relação ao excesso de peso. E a gente vai trazer aí algumas fotografias para você acompanhar como é que o Laério era antes. Alguns anos atrás, a gente pode dizer isso, né? Você me conheceu em todas as fases, né? Eu conheci em todas as fases. E a gente observa quanta mudança. Essa mudança foi... Acredito que não só externa, mas internamente também. Eu costumo dizer às pessoas... Eu mudei externamente. Dentro, eu continuo sendo a mesma pessoa. As pessoas chegam para mim, mas você mudou, você hoje é uma nova pessoa. Não, fisicamente, interiormente eu sou o mesmo cara. Sim. E as mesmas ideias, os mesmos ideais, objetivos e tudo. Tudo, tudo, entendeu? Só que, querendo ou não, quando você emagrece, quando você passa por uma transformação na sua vida, você tem uma visão diferente de ambas essas pessoas, de ambos projetos. Porque, tipo, eu sofri muito preconceito. O cara que pesava 150 quilos, que trabalhava com moda. Então, era fora do padrão de tudo. Você sofria bullying, a gente chama hoje... Muito. A própria gordofobia. Gordofobia. Era cotidiano isso para mim. Muito, muito, muito mesmo. E como é que você lidava com isso? Eu sempre fui um cara muito divertido. Tirava de letra. Então, para mim, eu nunca tive, tipo, na rua, nos locais que eu frequentava, eu tirava de letra. Só que quando eu chegava em casa, aquilo me machucava. Te deixava para baixo. Me deixava super para baixo, entendeu? Só que a fase da minha vida que eu estava sendo assim, que eu estava gordinho, sem muita doença, então estava maravilhoso. Eu adorava um brilho, adorava chamar a atenção. Eu sei. O que te levou, na verdade, a buscar essa mudança de hábitos não foi a questão física, mas saúde, né? Não foi. Não foi. Eu não fiz cirurgia... Fez com vaidade. Por vaidade ou por conta de preconceito. Era necessidade de saúde. Eu fiz a cirurgia porque senão eu ia morrer. Entendeu? Eu estava com um problema de colesterol, coração, tudo que você imaginar, eu já estava. Então, tipo, ou eu operava e eu morri. Então eu tinha que escolher. Aí eu optei pela cirurgia. Laelio, para quem passa por situações da vida como você, a questão da própria gordofobia, de algumas dificuldades que você tem que lidar, em algum momento você chegou a ter pensamentos depressivos ou própria depressão? Muito, muito. Eu tive um... Tipo, quando eu cheguei no nível máximo, que eu cheguei a pesar os 150 quilos, eu fiquei muito depressivo, muito depressivo mesmo. Quem te ajudou? Quem te servia como inspiração para tu conseguir olhar para o mundo de uma forma diferente? Minha mãe. Ela é teu porto seguro, né? Minha mãe é meu porto seguro. Eu nem gosto. Toda entrevista que a pessoa começa a falar em mãe, eu disse, não, pula essa parte que eu já começo a chorar. Porque assim, a mãe, querendo ou não, é a base, entendeu? É o alicerce. E tipo, tudo. Eu... Eu tenho uma família, eu tenho uma família. Quando o Lélio está do lado da mãe, quando você sai de Terezinha, que vai para a cidade dele, que ele encontra com ela, aquele momento que você está no colo dela, aquilo dá um afago tão bom, né? Tipo, minha mãe é a minha inspiração, ela que me dá toda a base, toda a licença para tudo. Meu pai também, sabe? Mas querendo ou não, mãe... Lá em casa, todo mundo sabe que eu sou o filho mais querido. Todo mundo. Que os outros não fiquem com ciúme, né? Os outros não fiquem com ciúme. Hoje eu tenho minha sobrinha, que nasceu, que é a primeira neta, que está meio assim... Já começa a dividir, viu? É, já começa a dividir. Eu falo isso de experiência própria. E... Só que mãe é mãe. E aí, tipo, eu pensava muito na minha família, não queria deixar minha família, porque ou eu fazia ou morria. Então, eu não vou deixar minha família, não vou deixar meus pais, não vou deixar meus irmãos. Então, eu resolvi optar pela cirurgia e me dei super bem. O Lélio passou pela cirurgia, conseguiu reduzir quantos quilos? 70. 70 quilos. Ao todo foi 70. Só que assim, eu aumentei mais, só que massa magra, devido à academia, crossfit. Aí mudou teu estilo de vida, de alimentação. Tudo. Tem tudo controlado. Quando eu fiz minha cirurgia, eu passei 3 anos sem comer arroz, 3 anos sem tomar refrigerante, 3 anos sem comer chocolate. Hoje você consegue enfiar o pé na jaga algum dia? Tipo, consigo. Às vezes eu consigo. Só que eu evito muito, sabe? Eu sei. Dá uma balanceada. É. Eu evito muito. Quando eu vejo, querendo ou não, o chocolate foi muito crucial na minha... depressão, pra mim fazer engordar. Porque tipo... Acabava sendo uma fábula de escape, né? É. Tipo, eu escondia chocolate debaixo da cama, debaixo das minhas roupas. Minha mãe mandava todos os dias meu irmão ir no meu quarto ver o que eu tinha escondido e tudo. Então sempre era chocolate. Então hoje eu tento dar uma maneirada, sabe? Lailo, e depois de tudo isso, como é que você diria que tá a tua vida hoje? Como é que você classificaria? Hoje você se sente uma pessoa extremamente feliz, né? É, como eu tava te falando. Então, hoje os trabalhos aparecem com mais facilidade, hoje marcas que eu jamais imaginei me contratar, me contratam, entendeu? Porque tipo, os meus maiores méritos na minha vida foi quando eu pesava 150 quilos. Eu ganhei duas vezes o maior prêmio jovem do mundo na categoria moda e estilista revelação eu pesava 150 quilos. Eu corri com uma trocha olímpica convidado pelo presidente da Coca, Luciano Huck e o Rio 2016 e acendi a pira olímpica eu pesava 150 quilos. Então assim, mesmo com as dificuldades tu conseguiu manter aquela... O peso, o preconceito, ele não conseguiu me abalar pra me chegar onde eu queria. Entendeu? É isso que eu passo pras pessoas todo dia. Você pode conquistar tudo o que você quer. Não importa quem você é, você pode chegar lá onde você quer. Só que tipo, eu fiz isso, toda a minha mudança hoje foi por conta da minha saúde. E aí vieram as plásticas que querendo ou não você vai ficando mais vaidoso, você vai querendo mais, entendeu? Quer consertar alguma coisa aqui, outra ali. Mas o importante é que você tá de bem consigo mesmo. E a saúde principalmente. A saúde é primordial. Agora Laelio, olha, tem projetos pra esse ano de 2019 pra quem quiser até acompanhar um pouco mais sobre os momentos mais a gente pode dizer importantes, seja de dificuldades ou superação. Vem um livro aí. ver um livro, um documentário onde eu vou falar essa parte de... um pouco da minha história de gordofobia, da obesidade, do preconceito, de tudo que eu vivi. O meu intuito do livro, Ítalo, é ajudar pessoas que passam por isso e mostrar pras pessoas que são preconceituosas, que às vezes é um preconceito assim, meio... meio escondido. meio velado, meio velado, porque às vezes, tipo, as pessoas chegavam muito pra mim e diziam, mas você tem um gosto muito lindo. Às vezes as pessoas não veem isso como preconceito. Entendi. É um detalhe que você talvez passa despercebido, mas que é uma forma assim. Porque durante anos eu só tive rosto, eu nunca tive corpo. Entendeu? Então tem certas coisas nisso. E com a venda do livro ajudar as pessoas que não podem pagar um nutricionista, que não podem fazer uma cirurgia e quem sabe até fazer alguma coisa que o governo ajude para ajudar essas pessoas que precisam fazer a bariátrica hoje. Até porque isso é uma história que serve de exemplo, serve de inspiração. A história do Lely é uma história que de fato ela marca a representatividade do Piauí para o Brasil, para o mundo, onde as pessoas têm essa oportunidade de conhecer o trabalho dele, de divulgar por onde passa. Isso é bom para nós, Piauí. Isso é bom para o nosso estado. Eu acredito que isso é o que engrandece. Lely, eu queria te agradecer pela participação do programa. Dizer que eu tenho um carinho muito grande por você. E quando o livro foi lançado... Muitos anos já, viu? Muitos anos. Vamos voltar aqui para a gente falar do livro. Vamos voltar. Logo, logo eu agradeço. A gente já se conhece há muitos anos. O Ítalo é um cara muito especial, que sempre assim, um querido, sempre me tratou muito bem, sempre fez questão de mostrar meu trabalho e eu acho que o que a gente guarda das pessoas é o carinho e o respeito e a gratidão. Isso é, para mim, eu sempre falo para os meus amigos, Ítalo, que o que fica, uma das minhas maiores qualidades é a gratidão que eu tenho pelas pessoas. Sabe? E eu sou muito grato. Eu sei as pessoas que me ajudaram quando eu estiver lá no começo. Eu sei as pessoas que me deram a oportunidade à mão. E tipo, eu sou muito grato a você porque querendo ou não, a gente sabe que é muito difícil. hoje o espaço do mercado. E ninguém, por mais que as pessoas tentam puxar, por mais que as pessoas queiram às vezes acabar uma amizade e estragar, eu sei que você nunca partiu isso, sabe? E sou muito grato. Obrigado pela oportunidade, pela sua amizade, pelo seu carinho sempre. Eu fico super feliz e lisonjeado de tê-lo como amigo, como uma pessoa que engrandece tanto o nosso estado. E é isso que dá orgulho, a gente trazer exemplos como esse aqui para que as pessoas tenham o conhecimento e a gente possa levar ainda mais o nome do nosso estado, Piauí afora, Brasil afora. Obrigado pela participação. Pode mais vezes eu quero falar do livro. Valeu. É isso aí, um bate-papo super descontraído no nosso quadro Papo com Café de hoje com Laélio Mesquita. A gente está aqui mais uma vez no Fazendaria Café, esse lugar fantástico para você reunir a família, os amigos, de repente vem para um chá da tarde ou você quer fazer um evento, enfim, Fazendaria Café, essa grande parceria com o programa Melhor de Tudo, especialmente para todos vocês. Tá aí, portanto, esse foi o nosso quadro Papo com Café com mais um convidado especial, essa super parceria do Fazendaria Café, esse lugar ideal para você reunir a família, os amigos, tomar aquele chazinho da tarde. Um abraço especial aí para o grande Eduardo do Fazendaria Café. E a musicalidade do nosso programa hoje ficou por conta da forró Mina Mora que eu estou com o Clayson e a Manu que vão falar desse novo projeto agora com música autoral. Sejam bem-vindos ao nosso programa para falar de forró, para falar de coisa boa, né? É isso aí, muito obrigado pelo convite, Ítalo, bom demais estar aqui. E está vindo aí, aliás, lançamos essa semana duas músicas autorais, uma minha que chama Miséria para a galera sofrer e tomar aquela cachaça de leve e uma da Manu para a galera curtir que chama Sexta-feira, logo, logo está vindo o clipe das duas músicas aí, muito bacana e muito obrigado mais uma vez pelo convite, bom demais estar aqui com vocês hoje. Eu fico super feliz aproveitar de trazer justamente o que é nosso, reforçar a nossa música, os grandes artistas que hoje fazem parte desse cenário cultural no Piauí, aproveitar para falar principalmente dessa proposta agora que traz músicas autorais, que é um grande diferencial você poder trazer músicas de própria autoria, agora já com previsão também para o lançamento dos clipes, né? Pois é, a gente fica muito feliz de poder estar trazendo o nosso trabalho. A Miséria do Clayson, Sexta-feira não é minha, mas eu também componho, mas é de um amigo que foi feita para mim, especialmente para mim, para poder cantar, foi feita pensando na minha imagem, do que eu gosto de fazer e a gente está muito feliz de estar lançando essas músicas, Clipe vai vir com tudo, Minamora está vindo com tudo, vocês têm que ficar bem ligados, porque é isso mesmo, a gente tem que valorizar o nosso trabalho aqui, da nossa região. E olha, é interessante também que a Forró Minamora lançou uma proposta inovadora de criar o Boteco da Minamora, que eles montam todo um cenário, acompanha aquele espaço onde você se sente de fato no Boteco. É impressionante a repercussão por parte das pessoas, não é, Clayson? Isso, graças a Deus, dando muito certo. Nosso Boteco, a galera abraçou de uma forma que nem mesmo eu imaginava, que é a Rejane, nossa patroa, nossa empresária. Dá um abraço para a Rejane, uma pessoa muito querida, viu? Muito querida, eu gosto demais dela. Ela teve essa ideia de fazer o Boteco e ela queria também, como eu sou músico, eu comecei minha carreira como músico, eu toco sanfona, viola, outros instrumentos. Ela quis montar esse Boteco para que eu pudesse mostrar meu outro lado de músico também, que a gente pudesse resgatar sucessos antigos, aqueles modões sertanejos, a Manu veio com os modões aí que a gente não tinha também, que ficou massa demais. Nosso Boteco está show, convido a galera de casa para comparecer nosso Boteco aí da Minamora, beleza? Bacana. Olha, a Minamora está fazendo sucesso onde está passando, inclusive tem agenda para esse final de semana, vocês vão estar também na feijoada do Flávio Soares, né? Exatamente, estaremos lá fazendo participação especial e vai ter muitas outras atrações, feijoada que já é tradição dele aqui em Teresina, né? vem curtir com a gente que vai ser bem legal. Eu queria agradecê-los, Clei e Somanu, pela participação do nosso programa, desejar cada vez mais sucesso para esse projeto, que é um projeto fantástico. O programa Melhor de Tudo está aqui sempre para trazer as novidades, especialmente para os nossos telespectadores. E olha, o programa Melhor de Tudo de hoje vai chegando ao final. Eu queria mandar um abraço especial para todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Aproveite para acessar as nossas redes sociais no Instagram, arroba Programa Melhor de Tudo. Você também pode aproveitar para baixar o aplicativo Jornal O Dia Pi e acompanhar toda a programação do Sistema O Dia de Comunicação. Lembrando que o programa acontece às quintas-feiras, às oito e meia da noite. O reprise acontece aos domingos a partir das dez horas da manhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana aqui no programa Melhor de Tudo. E para a gente encerrar o nosso programa com vocês, Forró Me Namora no Melhor de Tudo. Pra cima, minha banda! Eu te falei que ela é louca descarada Rouba a sua mesa no poder dessa quicada Essa menina é um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Fica aqui, sempre aqui Mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas Este é a cara Bebe e não para Tá, tá, tá Tá, tá, tá O barulho que ela faz Quando começa a sentar Tá, tá, tá Tá, tá, tá O barulho que ela faz Quando começa a sentar Tá, tá, tá Tá, tá, tá O barulho que ela faz